Ela falou que não tá aguentando Que o nosso relacionamento só tá esfriando O que a gente vai fazer agora? Eu pego minhas coisas ou você quem vai embora? Será que tá faltando amor? Ou será que a gente se acostumou? Deixou virar rotina E transformando o nosso amor em briga Pensa bem Será que você vai achar alguém Que te leve ao seu mesmo estando na cama Que depois do amor fala que te ama Pensa bem Se vale a pena abrir mão de tudo De jogar fora o nosso futuro Por causa de uma discussão Dê mais uma chance pro seu coração Ela falou que não tá aguentando Que o nosso relacionamento só tá esfriando O que a gente vai fazer agora? Eu pego minhas coisas ou você quem vai embora? Será que tá faltando amor? Ou será que a gente se acostumou? Deixou virar rotina E transformando o nosso amor em briga Pensa bem Será que você vai achar alguém Que te leve ao seu mesmo estando na cama Que depois do amor fala que depois do amor fala que te ama Pensa bem Se vale a pena abrir mão de tudo De jogar fora o nosso futuro Por causa de uma discussão Pensa bem Será que você vai achar alguém Que te leve ao seu mesmo estando na cama Que depois do amor fala que te ama Pensa bem Se vale a pena abrir mão de tudo Pensa bem Se vale a pena abrir mão de tudo De jogar fora o nosso futuro Por causa de uma discussão Pensa bem Será que você vai achar alguém Pensa bem Se vale a pena abrir mão de tudo De jogar fora o nosso futuro Por causa de uma discussão Dê mais uma chance pro seu coração 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 Dê mais uma chance pro seu coração